Tu és de linda e graciosa, está tua majestosa, do amor, pode ser escuturada e formada como ardor. Da amada e mais linda flor, um baixo de ardor, do que minha vida é preferida pelo beija-flor. Simples, me forma tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa gelatilas pra te ver. Teu coração junto ao meu lanceado, Obrigado por ser feitado, sou a bolsa, custa, ponte e petuceiro.